Música Bom, estamos de volta com os meninos Matheus e o Willian E agora você vai contar, Willian, a história do carro Como é que foi essa música? Foi assim, nós fomos cantar em Presidente Wenceslau, cidade do presídio Sim Aí nós fomos Aí fomos uma vigília Aí ficamos até tarde, voltamos umas duas horas da manhã, né? Aí a gente fomos de caravana, de uma excursão Aí só que o Wences voltou mais cedo E nós fomos, e tinha dois carros, tinha mais ou menos umas... Sete pessoas Não, sete pessoas só num carro, né? Só num carro Aí vocês acharam que Jesus salvava, mal guarda não Aí beleza, né? Aí tava sete... Jesus salva, o guarda multa Continuou Sete pessoas no carro, meu pai, né? Beleza, né? Aí o guarda deu sinal, para, para Daqui a pouco ele parou bem longe, assim O guarda já começou a pegar a mão na arma Já começou a falar assim, o que é acontecendo aí, cara? O documento tá certo? Tá tudo certo Aí foi lá ver o carro Pegou aquelas lanterninhas Deu no carro assim, sete pessoas? Você acha que é ônibus isso? A melhor de Jesus O Paulo não deu para quantas pessoas a comer o carro? Pode carregar sete pessoas? Aí começou a falar assim, não, irmão É que o meu pai chamou até o guarda de irmão Não, irmão, é que a gente tava no culto ali Eu vou deixar uns meninos aqui, lá em Presidente Prudente Aí começou assim, começou... Aí tinha um símbolo na nossa igreja Igreja Evangelica em Minas em Cristo No carro Aí começou a falar assim, a igreja eu sou Ó, por favor, suma na minha frente Vai embora Eu se fosse você adesivar o carro inteiro O negócio adesivo, né? Aí você põe por 15 que passa Mas é assim mesmo Mas vamos ver graças a Deus depois Acontece uns perreiros Já aconteceu alguma coisa? Vocês caírem, o microfone não funcionar? Aconteceu alguma coisa engraçada? É cabo, é cabo que não funciona É corda que estoura Vem assim, você tá tocando Daqui a pouco, pá, corda estourou Você tem que continuar É quando o corda estoura Você fala pro pessoal Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Olha, ligando a ação, velho Pra ver que é fecha os seus olhos Acorda estourou Você já olho pro William Fecha os seus olhos Você que tá aí Pra dar tempo de o William Dar uma ajeitadinha Trocar a corda Trocar a corda A hora que o cara abriu o olho E é uma coisa, tipo assim, tão natural Porque acontece frequentemente Rapaz, é que sempre estoura, cara É, pelo menos a gente já tem isso manjado, né Estourou a corda Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos, irmãos Bom, vou pedir pra vocês Cantarem um pedacinho de uma música Que não, ela não tem besterol Não tem nada Acho que não tem problema Nem vocês cantarem Acho que vocês até Já cantaram em outras oportunidades Canta um pedacinho Domingo de manhã Dá pra cantar? Domingo de manhã Matheus e William Aqui no programa Lerobatista Os evangélicos também E era um guardinho, né Com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu nem sei O que faria neste inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora Num espaço em um modo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora Num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu Eu prefiro estar aqui Te perturbar no domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Essa música é bonita Mas é mentirosa, né Quem que vai deixar de ir pra Dubai Pra acordar alguém Domingo de manhã Mas nem a Paula Isso não existe Isso é brincadeira Parabéns Muito afinados mesmo, né Bom, primeiramente Parabenizar vocês aí Pela afinação Tá indo muito bem, tá Eu acho que falta pouco aí pra Ninguém é perfeito, né Mas a música Falta pouquinho pra Pra chegar na perfeição aí Tem alguém que incentiva vocês Além da família Tem algum patrocinador Como é que Que tá esse No momento nós não temos Nenhum patrocinador Ou empresário Que sempre ajudam os cantores, né Mas eu tenho certeza Que a gente tá buscando isso A gente tá confiante em Deus Porque Ele que colocou esse sonho No nosso coração Eu tenho certeza Que não foi em vão, né Então a gente sonha Mas com o pé no chão Mas a gente luta Pelo que a gente quer Então é um sonho nosso Que eu tenho certeza Que vai ser realizado em breve Ô, Milha Quando vocês vão Tocar Nas festas Evangelho Nas festas Na região toda Como é que Vocês fazem? Tem banda? Vai banda? Como é que funciona? Sim, nós temos uma banda Aí às vezes A igreja tem banda A gente sai com as bandas Mas a maioria Da gente leva a nossa Quantas pessoas Tem lá no ministério É ministério, né Que se chama Nós temos um ministério De louvor Que às vezes Acompanha a gente É quantas pessoas? Por enquanto são dois É eu, ele E mais dois Legal o ministério São dois É eu, ele e ele Legal, né Brincadeira São vocês dois E mais duas pessoas Isso Bacana Mas normalmente assim Quando nós vamos sair Para tocar nas igrejas Eles já tem uma banda Então o que nós fazemos? Para ajudar Manda o repertório Isso, nós mandamos o repertório Vamos uns dois dias antes Ensaiar com eles E no dia eles tocam com a gente Legal que nós vamos ficar Dois dias comendo Na custa dos outros E olha que a gente come Isso é bacana Teve a primeira vez Que a gente foi Nessa festa contra aí A gente estava ensaiando Estava todo mundo Bem ensaiando Aí o irmão Que mora na igreja Falou assim Tem hot dog Para quem quiser comer Vixe Só tinha neguinho Saindo assim Ninguém quis mais ensaiar Só quis comer hot dog E a gente estava Se ele fala que tem hot dog Sai todo mundo morrendo Tudo bem Depois do banho ainda Você não sabe O que aconteceu no banho Aí eu falei Vou tomar banho Você tem o maior banho Você é parado Claro Exatamente Com certeza Aí eu peguei Tomar banho na igreja Aí eu comecei Daqui a pouco eu levei um choque Rapaz Ele é engraçado Ele é engraçado Por natureza Aí eu levei um choque Aí eu terminei o banho Aí daqui a pouco Eu falei assim Não vou avisar o Matheus Vai tomar choque também Que dupla Que dupla Isso você canta pra Jesus Daqui a pouco eu tava se trocando Daqui a pouco ele Ai Quando você anotou Mevei um choque Legal O William Ele é engraçado Por natureza Parece o Simpson Quando ele dá risadinha O bacana da vida é essa Dar risada Ser transparente Com todo mundo E a gente tem E vivendo A gente só dá risada A vida inteira A gente foi dando risada Então Feliz a gente sempre tá Qual é o maior sonho de vocês? Eu acho que Primordialmente O nosso sonho É ver Esse nosso trabalho Sendo realizado E nós temos Um reconhecimento Reconhecimento pelo trabalho Reconhecimento pelo trabalho nosso Não querendo fama Não querendo Todas as coisas Que vem com o tempo Mas um reconhecimento Pelo dom que Deus nos deu Pela voz Pelo que nós temos Pela nossa identidade Que nós carregamos Porque nós somos Evangelicos E nós queremos carregar isso conosco E já teve alguém Que chegou pra vocês Ó Para de cantar na igreja Vai cantar no mundo Já teve Muita gente Muita 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 gente Eu tenho vários amigos Que falam Que tem Que tá precisando Pra cantar lá no Liverpool Que É verdade No barzinho Que a gente vai ganhar dinheiro E eu acho que Mas nunca surgiu esse interesse A gente sempre foi focado A gente sempre sabe No que a gente quer Isso Então a gente quer seguir Essa nossa identidade Eu tenho certeza Que é desse jeito Que a gente vai crescer Bacana Eu queria agradecer A presença de vocês aqui Mais uma vez Repita o telefone de contato De vocês Tá aí ainda Ele jogou fora Eu vou passar o meu Eu vou passar o meu Vai passar o seu Então 014-998-59-6113 Lembrando Pessoal Que quiser curtir A nossa fanpage Ver todos os lugares Que a gente vai cantar Ou onde que nós estamos É Matheus e William Matheus com TH William com dois L's E o N no final Pode convidar vocês Para cantar Pelo zap zap Pode Para cantar Porque são da igreja Bebê pinga Chama eu O pessoal Chamou o povo aqui Da TV Tudo build Brincadeira O único que não deve Que sou eu Matheus e William Daqui a pouquinho Depois dos intervalos comerciais A gente volta Falando dos meninos Que não levaram a multa Porque são da igreja Saida não Acho que racial, farmá-lo Ainda não Obrigado.